Deus te desenhou, te esculpe, depois guardou E eu aqui embaixo, sem companhia Faltavam cores na minha vida E do nada, aquele sorriso me fez baixar a guarda Era um anjo, mas com detalhe faltavam as asas E de braça aberto o destino sorria pra mim Meu coração dizendo segura que é essa daí Você chegou chegando, ocupando espaço Você é um pedacinho do seu ar aqui embaixo E cabe bem aqui dentro do meu abraço Bem-vinda Um... 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 Um...